Nessa parte tem que ser apoiadinho na mesa mesmo, porque não tem como você ficar segurando, senão você não consegue. Enquanto não cola, ele vai juntando galhinho por galhinho. Então, pra fazer isso aqui, eu usei 10 galhinhos, tá? De 11 centímetros. Então, pro estradinho, 10 aqui, 10 pra outra e 4 no pezinho, onde deu 34 galhinhos. Se for fazer esse pezinho também com galhinho, aí vocês vão usar 36. Senão, se optar pela rolha, fica só com os 34. Vou passar a colinha em outra aqui, colar mais um. Aqui, não cola de um lado, vai pro outro, pra ver aqui, ó. Vamos colar ele aqui. E tem outras opções também, tá? Além do galho seco, eu trouxe uns outros modelinhos, que dá pra ser feito com rolinho de papel higiênico, tá? Que tem uma outra que tá aqui, eu fiz com rolinho de papel higiênico. Pau de canela, pra fazer o pezinho, ou pode também estar usando o gravetinho pra fazer o pezinho dele. Eu simplesmente cortei ao meio esse rolinho de papel higiênico, que é uma opção. Também com o papel crepom, um outro modelinho que deu pra ser feito também. Olha, aqui ele tá secando. Aí eu vou mostrar esse aqui, que já tá sequinho. Onde vai colocar na peça. Vai ficar aqui a peça pronta, amarradinha, toda seca. Eu coloco aqui e venho com a cola instantânea. Dou um pontinho de cola aqui nessa parte. Aqui também. Nos quatro lados, onde vai ficar o apoio. E aí a gente vem e coloca... Aqui. Onde fica coladinho. Aí você pode pingar a cola e deixa ela paradinha secando. Deixa ela secando. Depois de seca, ela vai ficar naquele jeitinho ali. Aqui tá quase seco. Então você pode fazer ela dessa maneira. Se você não quiser fazer com esse estradinho aqui, como eu fiz, tem a opção de... Depois que ela tá coladinha ali com o pezinho e tudo, olha. Se ela tá coladinha, você já pôs o pezinho nela. Você só pode colocar esse outro gravetinho aqui no meio. Joga uma colinha, ó. Coloca ele no meio e depois só joga essa fibra de coco em cima. Você pode também tá colocando um pouquinho, um pontinho de cola, pra isso ficar fixo aqui e não ter perigo de cair. Tá? Essa é a opção só com o gravetinho de apoio aqui no meio. Mas eu optei por fazer assim, com esse estradinho. Olha, aqui já tá quase coladinho. Falta só um pouquinho. Pra ela não cair. Vou pôr mais um pontinho aqui, ó. Aí vai ficar assim. Aí a gente vem e coloca o outro ladinho aqui. Faz esse apoio. E usa aqui. E coloca a fibra de coco, que também vocês compram no Ceasa. Mais fácil no Ceasa. Mas se for difícil, a pessoa não tiver a fibra de coco, não vai deixar de fazer por causa disso. Você pode pegar o papel crepom marrom, amassar bem ele. Pega um pedaço, deixa ele bem amassadinho. E faz um formatinho assim, ó. Se você começar a modelar ele na própria mão, amassando, você faz um redondinho assim, coloca ele aqui e coloca o bebê depois. Pode usar esse aqui, pode usar essa outra, que é a ráfia também, que eu vou mostrar pra vocês, ó. O jeito que você pode fazer também, vai modelando, olha, ela tá um bololô aqui. Aí você pega, pode tirar um pouquinho, ela faz sujeira, mas pra fazer um trabalho decente, né? A gente tem que fazer um pouquinho de sujeira, ir modelando, pôr a mão na massa mesmo. Você modela e coloca aqui, ó. Pode dar um pinguinho de cola, se for. Essa aqui é mais trabalhosa, porque ela é bem sequinha. Mas olha, você consegue. O papel crepom, ou de repente, até o filtro, o coador de café, vocês podem estar fazendo isso. Depois dele seco, bem sequinho, limpo, você tirou toda a borra. Se a massa também faz, olha, você pode colocar esse aqui. Aí vem com a criança, olha só. Em cima. Ou com a fibra de coco, que é o que a gente ensinou. Ele fica assim. Pra tá. Aqui, coladinho. Esse aqui é opcional, você pode colar ou não colar. Deixar, como eu deixei também, ó. Só colocado em cima, sem a colagem. Então é isso. Essa é a manjedoura que eu fiz, com materiais alternativos, que vocês podem achar caminhando, saindo pra dar uma volta. Vocês vão catando o galinho na rua. Limpa bem e guarda pra tá fazendo. A manjedoura, junta a família, né? As crianças vão adorar tá fazendo a colagem. Aí, ao invés de tá usando a cola instantânea pra criança, você pode tá optando mesmo pela cola universal ou a cola branca. Demora um pouquinho mais pra colar, mas ela cola. Uma cola branca extra forte, aí passa com o pincel e ela vai colando galinho por galinho. Tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, também pode tá entrando em contato comigo. É, pelo telefone 3324-2502 ou 9305-2169. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado.